E o final de semana foi bem conturbado aqui no setor policial em Três Lagoas. Tivemos uma tentativa de homicídio na cidade. Quem tem os detalhes é ele, o repórter Rodrigo Lucas. Pois é, Israel, tivemos uma tentativa de homicídio aqui em Três Lagoas, no bairro Paranapungá. O que aconteceu? Dois homens estavam em um bar, no bairro Paranapungá, aqui de Três Lagoas, quando começaram a discussão. Um deles acabou esfaqueando o outro. Ele foi encaminhado à unidade de pronto-atendimento aqui da cidade de Três Lagoas. A polícia foi até o local, porque recebeu uma denúncia de que realmente havia uma pessoa esfaqueada no local. Chegando lá, o proprietário do bar disse que ele já havia sido encaminhado para a unidade de pronto-atendimento aqui da cidade de Três Lagoas, pelo SAMU. A polícia de pronto foi até a UPA aqui de Três Lagoas e lá conseguiu conversar com a vítima. Ele contou aos policiais que a discussão teria começado por conta de uma bicicleta. Ou seja, eles discutiram por conta dessa bicicleta, não entraram em um acordo ali, acabaram se estranhando e aí um acabou esfaqueando o outro. A polícia realizou rondas ali no local para tentar encontrar o autor dessa facada, porém não conseguiu encontrá-la e continua nas buscas ainda. Você vê, né Israel? Complicado, né? As pessoas não conversam mais e por qualquer motivo hoje, é motivo aí de sair no tapa, sair na mão, tiro, porrada. Complicada a situação aqui em Três Lagoas. Volto com você, eu estudo.